E eu estou no apartamento decorado do Residencial Brisas Bela Tita. É um apartamento lindo, que ficou muito bem decorado, muito bom gosto, mas principalmente dá pra ver o acabamento em que a construtora Ayoshi preza muito um bom acabamento. Linhas retas com o toque clássico dos lustres de cristal e de alguns tecidos evidenciam o decor contemporâneo do apartamento decorado do Brisas Bela Tita, assinado pela arquiteta Juliana Ameda. Na suíte do casal as tonalidades são de prata e branco, com uso de muita seda e tecidos clássicos. Nos armários, o acabamento simula um linho com tons acinzentados que combinam com tecidos das colchas, cortinas e almofadas. O banheiro segue na mesma tonalidade e revestimentos. Existe um armário sobre a bancada, todo em espelho, para valorizar o espaço. Olha só que lindo esse quarto! Esse é o segundo quarto e foi decorado para uma menina. Ele é romântico, mas funcional e contemporâneo. Na linha dos desenhos planejados em tonalidades de rosa antigo, cru e branco. Tem uma tenda em linho cru na parte superior da cama, que deixa o quarto ainda mais intimista. A cama futon foi pensada para dar charme e otimização de espaços, já que a parte inferior da cama se transforma em uma pequena biblioteca. No apartamento decorado, o terceiro quarto ganhou status de home office, semi-integrado à sala de estar. O sofá futon, todo revestido em madeira, se integra ao escritório lateral. No corredor estão aparadores de quadros iluminados. O banheiro comum segue a decoração da sala, com papel de parede de linho e revestimentos em espelho. Na entrada, nós encontramos a adega, que é toda revestida integralmente com espelhos e papel de parede, valorizando muito a cênica de todo o apartamento, iluminado cada peça e cada espaço de acordo com o seu uso. O mobiliário para as salas de estar e de jantar seguiu os tons claros, como a mistura de madeira. O papel de parede em linho contribui para o ar sofisticado. Entre o home office e a sala de estar estão nichos de madeiras vazados, que permite a TV girar para os dois ambientes. No apartamento residencial Brisas Bela Tita, esse apartamento decorado, que foi projetado pela arquiteta Juliana Meda, tem a cozinha completamente integrada com a sala de jantar e com a sala de estar. Aqui ela colocou o fogão em ilha, integrando bastante o espaço. O material usado na cozinha são materiais práticos, facilitando a vida dos moradores. E na varanda gourmet, temos a bancada para a refeição, junto aqui a churrasqueira, a pia. E o que é mais legal, tem a entrada pela área de serviço e pela sala de estar. Música 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 Música